Eia galera, só alegria, Arcanza aqui trazendo pra vocês mais um gameplay E nós tínhamos parado nessa parte, tínhamos acabado de dominar a cidade de Rhodes aqui no Adriático O que já é uma boa expansão comercial pra gente E uma coisa que eu não fiz até agora, que eu já percebi, que eu tenho que fazer, inevitavelmente É olhar a merda dos meus objetivos Que eu não olhei ainda Eu só sei isso daqui Deixa eu ver Vitória Militar 140 assentamentos Incluindo as regiões de Elas, Macedônia, Magna Grécia, Egipto, Itália e África Jesus Dominar 90 Tá Controle de 6 províncias E ter Umas cidades clientes, sei lá, não sei como é que eu traduziria isso E alianças militares Ela, Mesopotâmia, Baética, Norte, Ec, Noricum, Líbia e Arábia Magna Mas como está muito longe, deixo pra lá por enquanto E nós já tínhamos, já tinha visto aqui, a presença militar na região Pra... Pra... Pra possivelmente em dois turnos, já vim pra... Nossos Aumentar A minha área de influência E uma coisa que eu tô deixando de ver São os mil Eu tenho que... Ficar melhorando né O pano mais umidade Deixa eu ver aqui Ropelites Ropelites É o máximo que... E uma construção Apesar que esse daqui dá os arqueiros, né Enfim No momento eu não tenho muito o que me preocupar com isso Eu só tenho que... Eu só vou jogar os... Os navios pra cá E esperar uns dois turnos pra eu já... Avançar Pra nossas E eu acho que eu não tenho muito o que fazer aqui mesmo não Até porque meu dinheiro está super escasso Não dá pra expandir, porque eu só tenho uma ali na região E aqui eu vou precisar de quatro pra expandir Então... É isso Eu vou passar o turno aqui e volto quando eu já tiver passado Ah 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 Aliança defensiva Esparta Ah 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 não é mau negócio, não é mau negócio porque nós temos aqui a presença romana já, então eu vou aceitar de bom grado, ainda tem algumas tropas de Epiro aqui, eu tenho que arranjar uma conquista logo, cara, uma coisa que eu achei engraçado, nego falando que Esparta ia ser completamente difícil de jogar, cara, pelo que eu vi até agora, difícil mesmo, a única noção que eu achei até agora foi Epiro, cara, todo mundo ataca, Esparta, Atenas, Macedônia, Roma, tudo ao mesmo tempo atacando Epiro, se bem que Esparta por si só sozinho já acaba o Epiro, coitado do Rei Pirros, Beleza, avanço tecnológico, o Anticharis ganhou um negócio de homem mau, sai, vamos voltar para a tecnologia, Vamos ver o que isso daqui me proporciona, Estrifa, Isso aqui é interessante, hein? Vou deixar ela ali por enquanto, enquanto eu não acho nenhuma outra aqui, É... É... Recrutamento de... De... De um dignatário... De... Bela livraria... Mas eu acho que ela vale mais, eu sou um turno a mais também... Nada de... Me preocupar... É uma cidade de pela aqui, cara... Cedo ou tarde eu vou ter que ir pra lá... Mas... Tudo bem, deixa eu fazer o seguinte aqui... Quatro e ganha dez, felicidade... Tirei o exército... Menos seis... Comandante... Por isso que eu vou deixar mais um turno, senão eu já partia pra cá... Nesse pressuposto... E o recrutamento aqui também não é muito... Lá essas coisas também não... Que bem que eu poderia me aproveitar e pegar a Esparta que está desprotegida agora, né cara? Mas só que... Sei lá... Num... Ainda não é o momento, sabe? Como eu posso ser um assistido... Como você pode... Ainda não chegou a hora da Esparta... Eu pretendo pegar nossos e se não tiver nenhuma expansão pra cá... Eu pretendo atacar a Esparta... Mas ainda está muito cedo... Vamos ver aqui lá... Agora eu não sei se acumulo mais um pouquinho de dinheiro no próximo turno... Pra poder fazer aqui... Ou... Se eu já... Gaste alguma coisa... Alguma... Unidade aqui... Na cidade de Rhodes... Ih, rapá... Aqui... Que interessante... Ah, não... É pra des... Deschipro... Então se eu atacar eu não vou destruir... Eu vou ter problema com eles aqui... Tá certo... No... No começo é bom você sempre pegar a cidade que só tem uma região... Sempre interessante... É bom parar de enrolar aqui... Vou passar o turno... Porque eu não tenho realmente nada pra fazer... Então... É isso... Já volta aí... Pera aí... Tá dizendo que eu não estou me esquecendo nada... Como não... Ué... Eu tinha posto tudo aqui... Ah, porque eu dei double click aí... Tirou... Beleza... O inimigo está me chamando para a guerra... Uma grande falancel... Para que eu... Iamigo... ... Me desculpa... Ah, não vou não... Não agora que meu exército está todo voltado pra Creta... Você não pode ver? Com certeza... Os nossos esforços podem ser invenciáveis! Pai Invincible! O mundo vai tremblei antes da nossa aliança coletiva! Pai Invincible! Pai Invincible! 1110! 140! Muito pouco! Muito pouco não! É uma quantidade razoável! Vamos aumentar para 1000! Aceitar! Interessante! Desenvolvimento! As experiências têm notado que a nossa aliança é a nossa aliança! Você pode continuar com essa pequena coisa? Ok! Muito fácil! Eu vou dominar vocês daqui a pouco! Ok! Épirus foi destruída! Ampítete! Ganhou fama! Tem um negócio desse! Quando o general fica muito forte! Ele começa a tentar tomar a cidade! E não é muito legal isso! Qual o nome do general? Ah! Deixa! Deixa! Deixa pra lá! Vamos aqui! 14 ganhando 11! Vou tirar da cidade! Ele vai começar a perder 5! Perde 5 nessa! Na outra vai perder 4! Aí na outra perde 3! É a! Dá pra manter! Vamos mandar para a batalha! Vai ser o seguinte! Vamos lá! Vamos lá! No próximo turno eu já faço um ataque anfíbio e terrestre. E até esse daqui eu posso fazer. Mesmo ficando sem dinheiro algum, eu vou ganhar duas unidades a mais para recrutar aqui. E isso é muito bom. Interessante. Novamente, passaram o turno. Olha isso gente. Entrar na guerra contra Chile e eles vão pagar 1.500. Só se for acima de 3.000. Aí você não quer, né? O que foi mal que eu posso fazer? Era o que eu podia fazer. Não tem o que discutir. Beleza. Facção encorajada. Encorajada? Não. Encontrada. Não sei o que é isso direito. Ah, encontrada. Encontrada. Tá certo. Eita burrice. Vamos lá. Já que encontrei uma nova civilização. Seja bem-vindo aqui. E fale como quiser. Sem medo de você. Que isso, cara. Vocês já estão abusando de minha generosidade. Pague 120 no máximo. Não. Um sacrifício. Beleza. Agora ele vai perder 4.000. Depois ele vai perder 3.000. Tudo certo. Vai ficar só um pouquinho negativo ali. Mas... Isso a gente resolve. Beleza. É aqui mesmo. Ah, pra você que ainda não... Ainda não sabe. Dependendo do horário que você vai ver. A campanha multiplayer no canal do Mitofeira. E já deve estar disponível lá. Então... Quem quiser ver. É só dar um pulinho lá. E... Já pode ver a primeira parte. Vamos declarar a guerra a esses bostos. Não vou chamar pontos. Que é desnecessário. E de novo a batalha está super desfavorável. Mas nada que eu controlando não resolva né. Vou dar um encircle. É... Se bem que eles demoram 8 turnos pra se render né. É... Pronto para ordem. Como salvar. Que já é de costume. Sempre salvante de batalha. Porque vai o que cai no meio da briga. E eu tenho que voltar de tudo. Voltando ao ponto. Voltando ao ponto. Com esses reforços aqui. Esses aqui eu... Eu dou conta com o mar. Esses daqui também. E... Esses aqui são... Os defensores da cidade. Então são bem fracos. Então... É... Acho que dá pra botar isso nesse vídeo. Vamos lá. Beleza. Chegamos no Star Deployments. E... Deixa eu ver o que que dá. Aqui na cidade. Tá muito parecida com uma outra que eu já invadiu. Acho que é a Polonia em uma outra campanha. Tá bem parecida. Mas vamos lá. Tem um vídeo aqui um pouco mais. Vou pegar... Essas unidades aqui. Vou jogar elas para cá. Se bem que dá para fazer assim né, C1, C3 mesmo e C2, vamos lá, esperar os reforços Marítimos chegarem, Beleza, olha o que eu vou fazer, vou pegar aqui ó, o exército deles aqui, é muito, Cadê os navios deles, hum, eu tenho que dar um jeito, aqui os navios deles aqui, eles estão desembarcando no porto para defender a cidade, então, posso fazer o seguinte, eu tenho algumas opções aqui, eles vão avaliar primeiro, eles estão na defesa do porto, estão defendendo a praça, e estão defendendo a lateral, eu vou avançar um pouco aquelas ali, com o CTRL 3 eu vou botar minhas unidades aqui, aqui, eles eu vou fechar aqui, esperar que essas unidades aqui não se movam, que eu acho bem improvável, vou tentar dar a volta pela praia com essa, se ficar fácil de dominar essas unidades aqui com essa, pegar para a central, e bloquear esses caras aqui, que tentarem vir futuramente, mas ainda tem que dar conta dessas unidades de praia aqui, o que, eu vou levar, não, não sei, ainda estou indo na dúvida, eu vou esperar aquele combate inicial ali, para saber exatamente o que eu vou fazer, isso é um que, beleza, dá para eu fazer isso aqui, peraí, eles já estão avançando já? ok, nem tanto né, ah, vai ficar naquela veedagem de ir e voltar e voltar, faz isso daqui, manda essas na frente, dá para eu pegar essas daqui por trás, essas daqui eu posso forçar um pouco, com esses daqui deixar eles, vocês cacete, vocês cacete, a cidade não posso esquecer delas aqui, cidades, os meus barcos, taca lá, vai para lá, beleza, peraí, peraí, como esse daqui é, como esse daqui é, como esse daqui é, beleza, Ele está morto! E com essas duas aqui ganhando, eu posso mandar elas direto para essas unidades aqui. Será que eu desembarco? Não, eu não preciso desembarcar. Pensei que ia ter uma batalha mais naval para mostrar para vocês, mas... Não chegou a ter não. Beleza, ataca eles aí. Vocês vêm para cá. Essas... Unidades aqui. Não. Você não. Ataca. Ataca aqui. E... Já sei, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer por aqui. Vou jogar elas para cá, porque assim eu consigo ver se eu tenho mais unidades inimigas no porto. Ah, não precisa. Já ganhei a batalha já. E eu não vou ficar perseguindo não. Vou deixar para lá, não vou fazer que nem na outra, porque deu muito trabalho. E foi uma batalha maneira. Foi até divertido de controlar. E... Eu vou terminar ela por aqui e volto no mapa de campanha. É. 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 Mais uma conquista para o nosso império. E... Mais uma ocupação. E isso aumenta a minha... Área de influência pelo Adriático agora. Tem um domínio maior, já... Já tem uma triangulação aqui, ó. Batalha durou 5 minutos só. Perderam dormir pouco, eu só perdi 140. Foi... Uma boa briga, né? Esse... Esse exército daqui é o exército que... Lominação, né? Ele basicamente vai ser o das minhas conquistas. Assim que essa cidade melhorar, eu vou mover ele para outro território. E assim que eu atingir 6 cidades, eu vou poder contratar mais generais e assim deixar mais nas cidades para ter mais um pouco de defesa. Vamos ver aqui. Aqui... Ah, não. Antes vamos para Knossos. Vamos ver se tem alguma coisa para reparar. Não, não tem. Knossos é da região de Atenas. Então, se você olhar aqui, ó. Se a cidade ter essa certeza, 7 no próximo turno vai diminuir 22. Por causa de... 25 de conquista. E 8... Menos 8 de instabilidade por turno. Mas... Mas... A da conquista ela vai... Sair com o tempo. Dali. No próximo turno já sai. Deixa eu ver aqui, ó. Bom... A... A ordem pública da cidade estava 77. Então... Não. Estava 100, aliás. Eu ocupei. Daí diminuiu 30. 30. Não lembro quanto que diminuiu. Daí ficou com 77. Aí eu vou ganhar menos 22. Essa conquista vai sair. É. Vou ficar com uma felicidade muito grande aqui em Knossos que eu nem esperava ficar. Enquanto o Rods aqui vai ficar com uma regular. Mas... São coisas que tem que acontecer inevitavelmente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, um favorito. Compartilhe com os amigos pra divulgar o canal. É... Não esqueça de ir no canal do Mitofir pra ver a... A campanha comentada multiplayer. E é isso, galera. Forte abraço. Fui.